Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou fazer um unboxing, um unboxing do site da Natura, isso mesmo aquela revistinha que a gente compra, tem da Avon, tem da Jiquiti, tem da Oboticário agora e também da Natura e eu descobri que o site tem bons produtos com ótimos preços e eu não pude perder essa oportunidade eu comprei com um cupom de 30% de desconto nos produtos que não estavam em promoção e ainda saiu com frete grátis, minha cara está inchada assim porque eu fui acordado pelos correios e eu tinha que compartilhar, dividir com vocês essa experiência, estou super feliz e me diz aí nos comentários como que vocês estão, vocês meus inscritos que estão sempre aqui assistindo os meus vídeos diz aí como que vocês estão, como estão os dias de vocês, se vocês estão fazendo compras na internet também o que que está chegando, se está chegando direitinho, legal e o que chegou para mim foi nessa caixa aqui, incrivelmente dentro de 3 dias já estavam na minha casa com frete grátis gente, olha só que legal, que bonito, essa caixa da Natura vou abrir agora para vocês, para vocês verem o que eu comprei vou abrir aqui, vou mostrar tudo para vocês tenho compras minhas e da minha mãe também eu acho muito bom os produtos da Natura, são produtos de qualidade, olha só que coisa bonita vou mostrar para vocês, olha só, a caixa recheada de produtos, de coisas que eu comprei junto com a minha mãe de cara eu já vi que veio o brinde, coisas que eu adoro são amostras e olha só o que que veio, vamos começar, vamos lá eu comprei esse creme aqui de orquídeos, dosodorante hidratante corporal de 400 ml, não sei se vocês estão conseguindo ver junto veio também com sabonetes, sabonetes da Natura são bons, são muito bons hidrata bem o corpo, passa bem pela pele e tem uma fragrância na medida certa ou seja, não é só fragrância, porque tem produtos que tem uma fragrância boa e o produto não é bom a Natura não, além do produto ser muito bom, a fragrância na medida certa, ótimo comprei também um kit muito bonitinho é aconchegante, lavanda e vanila veio o sabonete, 5 sabonetes o creme, creme desodorante corporal veio aqui um sabonete e mais um produto também que foi o aconchegante, lavanda e vanila creme desodorante para hidratante para os pés esses 4 que eu comprei no valor só, eu vou deixar aqui os links e os valores todos que eu paguei aqui embaixo para vocês beleza? para vocês não ficarem confundidos aí comprei também um cremezão de lavanda e vanila muitas pessoas já sabem que eu sou apaixonado, viciado em creme hidratante mas esses aqui não é para mim são cremes que eu comprei para dar de presente para as pessoas agora que vem de dar as mães, eu dou presente de dar as mães para minha mãe para minha avó, mãe do meu pai, minha avó, mãe da minha mãe dou para a sogra, dou para a tia que não tem filhos que eu considero como mãe também ou seja, é muitas mães para presentear minha mãe comprou esse kit aqui de sabonetes lavanda e vanila, lira e vanila, frutas tropicais macadamia, amória e amêndoas, cerejas e avelã é esse kit aqui também como eu disse para vocês, vou deixar tudo na descrição aqui os links dos produtos que eu comprei spray corporal e ambiente perfumado de lavanda e vanila também, eu vou abrir aqui para vocês olha só, eu amo, amo, amo super recomendo para vocês que estão querendo comprar aí um spray corporal é um bar espécie de Puguitora Secret e o da Natura é de extrema qualidade é muito bom mesmo vou até passar esse e olha só para vocês verem ele passa nossa, que delícia não é só aquele espio ele é um tchsh passa bem, dá para você passar no seu corpo pós-bantão fica ó muito bom mesmo além disso, também minha mãe comprou vamos ver aqui qual é o nome desse conjunto Natura Ecos andiroba, cacau, coaçu e castanha aqui o kit vou mostrar pra vocês a Kátia também não veio com plástico tampando vou tentar mostrar pra vocês olha só o kitzinho quem que não vai amar receber esse kitzinho de presente uma maravilha muito bom, muito cheiroso você pode achar na sua gaveta que vai cheirar tudo e veio mais 3 sabonetes também sabonete jambon jambon puro vegetal de castanho, esse aqui foi minha mãe que comprou também e veio de brinde para mim deixa eu ler o que é isso Amis o que seria isso, o dosodorante colônia feminino, conheço também a fragrância Natura Amis, olha só que bonitinho deve ser um perfume mais adolescente e aí vem uma cartinha escrita aqui relaxar, olha só veio também para me conhecer o essencial estilo veio aqui para mim também 3 amostrinhas para conhecer é um dosodorante perfume masculino ganha 1 ml cada um e veio essa caixa junto do kit para me dar de presente para quem eu quiser e aí finalizou a caixa eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing diferente aí que foi da marca Natura do site eu super recomendo o atendimento foi 100% a embalagem vieram tudo bonitinho, perfeito só que veio um papel especificando o nome de cada produto e seu preço mas vou procurar lá no site para vocês que tem o número do pedido e colocar tudo aqui na descrição embaixo aqui produto por produto preço por preço que eu paguei que eu já não sei se já mudaram os preços porque hoje em dia a internet é assim de um dia para o outro já muda totalmente os valores pode estar até mais caro ou até mesmo mais barato do que eu paguei é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado com isso para vocês 100% de confiança que tudo bem embalado tudo bonitinho, perfeito e a rapidez foi inacreditável se o frete não sai grátis vai ser mais ou menos uns 27 reais para você dependendo do valor dependendo do produto que você comprar no esquema que o site te proporciona em vantagens beleza vou deixar também aqui os cupons de 30, 20% e se eu descobrir outros cupons também deixarei aqui ah, não esqueça de clicar no dedão para cima dizendo que você curtiu se inscreva se você ainda não é inscrito para você sempre receber em primeira mão os meus vídeos e também não esqueça de comentar o que você achou vamos aí compartilhar dividir as nossas experiências as nossas curiosidades o que vocês acharam mesmo ok? se eu esqueci de falar alguma coisa é só perguntar aí embaixo que eu respondo até uma próxima e agora tchau